Fala família, tudo bem com vocês? Comigo infelizmente não tá nada bem. Infelizmente eu não queria fazer esse vídeo desse jeito, não queria mostrar que eu tô infelizmente andando de muleta, estamos sem fazer alguns vídeos, eu tô um pouco passado por causa dos medicamentos, até a minha linha de raciocínio não tá boa, tá? Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês, meus queridos, pra dar uma satisfação, né, pra todos os inscritos do canal, que essa semana vocês não viram vídeo, claro que tem pessoas que devem pensar poxa, o Fábio tá viajando, né, por isso não tá tendo vídeo no canal, infelizmente eu não consegui gravar mais vídeos essa semana, só consegui até a semana passada, me deu uma crise muito grande de hernia de disco, por isso eu não vou conseguir fazer um vídeo longo explicando muitos detalhes, que eu não tô conseguindo ficar em pé, família, devido a minha coluna, infelizmente não dá pra ficar em pé, hernia de disco em L4, L5 é muito forte a dor, e aí acaba causando, né, além das dores, a gente não tem resistência ficar em pé, então eu tenho que me apoiar com essas muletas, infelizmente. Não conseguimos instalar a porta, que tá aqui, ó, ao meu lado, já era pra ter instalado a porta, iríamos focar agora em terminar o nosso aparelho de musculação também, e eu ia fazer uma ferramenta muito legal, vocês iam gostar muito, que é uma dobradeira, uma dobradeira simples de se fazer, tava tudo no jeito aqui, mas me deu essa crise e não dá, não dá pra ficar em pé, se você tem hernia de disco, sabe do que eu tô falando, ainda mais os remédios deixam a gente passada até pra poder falar ou ter raciocínio, então não é legal. Tô à base de medicamento, claro que cirurgia não dá, então não vou entrar nessa agora, até porque a recuperação é muito demorada. E o jeito agora é não pegar peso, acabei pegando, eu sou muito teimoso, família, eu acabo pegando o peso, sim, peguei o peso dessa porta, essa porta não é leve, essa porta que tá aqui, e nós fizemos duas portas dessa, na verdade, pra cá, pro nosso galpão. Então, meus queridos, eu quero pedir pra vocês, a ajuda de vocês, se vocês puderem me ajudar, a ajuda que eu peço é que você ore por mim, faça sua prece, pra que assim Deus me liberte dessas dores terríveis, pra gente voltar quente no canal o mais rápido possível. Vou ter que ficar alguns dias de repouso, e se eu conseguir a semana que vem voltar, a gente já volta com os vídeos, tá família? Não esquecer disso não, é só eu voltar a conseguir andar de novo, evitar pegar peso, pra gente poder conseguir fazer um conteúdo legal. O que eu peço também é que vocês venham maratonar nossos vídeos, tem muito vídeo aí de solda, serralheria, de funilaria, que daria pra vocês poderem nos ajudar aí assistindo. Se você assistiu nossos vídeos, já tá nos ajudando bastante. Então, família, agradeço a todos vocês que estão aqui firme com a gente aqui no canal. Também quero falar sobre a nossa construção, não concluímos, devido ao meu problema, não consegui concluir a construção, tem pessoas esperando, Fábio, e a obra aqui do canal Oficina Garage, do Barracão? Calma, vai vir, vai vir uns vídeos ainda pra quem gosta dessa parte, quem gosta de construção, quer aprender, porque até eu pesquiso algumas coisas que eu não sei. Então, quer um canal muito legal, vou indicar pra vocês agora aqui, ó, clica nesse card aqui, que eu vou colocar aqui, clica aqui pra vocês verem um canal muito legal, que é o Escuto Véio, muito bom, com vários youtubers que têm participação, inclusive eu tenho vídeo lá também, ensinando aquilo que a gente sabe. E tem muita gente ensinando o método correto de construção, as alternativas corretas pra você economizar e não errar na hora de construir, na hora de dar acabamento, na hora de impermeabilizar. Dicas muito importantes, então eu indico pra toda a família aí, ó, o canal Escuto Véio, vale a pena também. Quero desejar a todos aqui do canal boas festas, que vocês tenham um ótimo fim de ano, que Deus possa abençoar todos vocês também, que tenham um excelente 2021, porque passamos um problema muito grave aqui no nosso país, que é o Covid, e que possamos então agora ter vitória no ano de 2021. Meus queridos, mais uma vez eu peço desculpa, não consegui mais pôr vídeo devido à saúde. Se não fosse isso pra me derrubar, os vídeos continuariam. Mas assim que eu melhorar, eu volto a todo vapor com vocês. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.